Bom dia, bom dia minha gente, olha que dia mais lindo, sozinha, gente, é quinta-feira já, eu vou tomar um banho, vou levar o banheiro, olha só gente, tem que laver aqui atrás, isso aqui tudo é xixi do cachorro, eles só fazem aqui atrás, aí hoje eu ia capinar aqui, mas Paulo Ricardo, só que Paulo Ricardo foi lá no postinho, gente, pegar a vaga de dentista, aí como é só pra pegar a vaga, ele vai, pega a vaga, aí no dia que for pra ir com os meninos, aí eu vou, entendeu? Porque lá, como ele já tem 13 anos, aí eles dão, aí adianta pra mim, né? Aí eu ia faxinar aqui hoje, gente, ia ter que capinar esse mato, apanhar os cocôs e lavar aqui, ó, tá vendo como tá bem feio, ó, que é tudo xixi, aí uma vez na semana eu faço isso, coloco bastante detergente e fergo e fergo e é assim, minha gente, olha aí, só que agora eu vou lavar o banheiro, né? Mas eu queria mostrar sozinho, 8 horas da manhã, ó, sozinho, gente, graças a Deus, aquela poeirona acabou. Bom dia, amiga, bom dia, acordei agora, tô de bebidolzinha, ó, vou tomar um banho, escovar a chapa, tomar um banhozinho e vou lavar o banheiro, eu vou mostrar pra vocês, se eu não fizesse corra cedo, gente, ó, isso tem que ter foco, né? Ah, Carla, é a preguiça, aí o cansaço, tem dia que a gente precisa realmente, é, né, atender a preguiça, atender o cansaço, que a gente não é de ferro, né? Mas que isso não vire um hábito, gente, a gente tem que fazer as coisas, se a gente não fizer, o que vai fazer? Joyce aqui em casa me ajuda a passar pano, me ajuda a varrer uma casa, mas do jeitinho dela, sabe? Tem dia que eu tenho que varrer, porque já acumulou muita coisa, porque ela não faz do jeito que eu gosto, não é nem do jeito que eu gosto, é do jeito que é pra fazer, tipo, rastar os móveis, é, o telhado, né, que aqui cria muito casa de aranha, ela não faz isso, ela só faz passar a vassoura, passa um paninho, acabou. Então tem dia que que eu tenho que fazer, ontem mesmo eu fiz isso, ontem eu acordei cedo, arrumei meu guarda-roupa, ó, tá ali arrumadinho, ó, ontem foi quarta-feira, ó, arrumei o guarda-roupa, é, vasculhei a casa, aqui a gente chama vasculhar, que é tirar a teia de aranha do teto, aqui a gente chama de vasculhar. Vasculhei a casa e dei uma boa varrida, gente, deu uma boa varrida, afastei sofá, afastei rack, afastei tudo do lugar, né, aí quando ela levantou, aí ela foi passar o pano, lavar o banheiro deles. Então tem dia que eu tô com preguiça também, mas eu tenho que fazer, gente, se eu não fizer, quem vai fazer? Vai morar no sujo? Vai morar na bagunça? Não pode, né? Então vem comigo, gente, eu vou, já amanheci o dia aqui, aí já ajeitei o Mário, o Ricardo, pra ir lá no postinho, aí ele foi, minha irmã tá lá, a Maíra também, ela tá fazendo tratamento nos dentes dos filhos dela, aí eu disse, bora, Maíra, fazer tratamento dentro do menino, fazer limpeza, abiturar, essas coisas, bora, aí ela foi, porque ela vai de moto, aí ela foi e vai tá esperando o Ricardo lá, aí o Ricardo já foi, e eu tô aqui, minha gente, ó, criando coragem pra tomar um banho, lavar o banheiro, e vou fazer isso agora, nem café eu fiz ainda, vamos comigo? Vamos comigo? Já botei um monte de coisa aqui, ó, vou usar esse ação clareador aqui, da UAU, sabão de coco, detergente de coco, koala, gente, isso aqui é tão bom, tão cheirosinho, pedra sanitária, bom brilho, e já tá aqui o tapetinho limpinho pra mim colocar aqui, aí é isso, gente, vou tirar a toalha, vou limpar, gente, eu lavo no banheiro uma vez na semana, e ó, ele não é tão sujo, tá vendo? Ó, e é isso, bora comigo. Tchau, tchau. E aí Tchau Tchau Amores Já tô aqui chegando Lavei todo o piso Cheguei de conta raça do meu cabelo E lavo assim Gente, eu lavo com os pés no chão Lavo os pés no chão Sem luva Sempre lavei assim Porque agora eu tô Na internet Eu vou Colocar a luva E isso aqui só pra dizer a vocês que eu coloco Eu não coloco, minha gente Eu não coloco Eu lavo assim Gente, aí eu vou passar o mope Nas paredes Tá Vou passar o mope nas paredes Aqui de cima Pra ver se tira um nudinho Vamos ver se vai dar certo Parece que esse negócio aqui não tá mais Querer colar, né gente Ó Não sei se é porque tá prestes Não sei Mas não tá Que nem colar mais Gente, tudo que é baratinho demais Não vale a pena Viu? Não vale Eu já tô sentindo assim Que ele não tá colando, sabe? E esse paninho aqui, gente Ele encurtou Ele tá bem curtinho Esse paninho Mas enfim É o que temos, né? Eu vou passar aqui nessa parede Minha gente Deixa eu levantar vocês Vou passar Vocês Vou levantar vocês Porque eu vou passar na parede Eita, minha gente Vou passar vocês na parede Vamos ver se vai dar certo Ó Gostei Gostei, minha gente Eu vou passar aqui também Mãe Oi Tô com fome Mãe já vai Agora Agora A mônia terminou Tá bom? A mônia terminou Se a mônia não dá pra passar esse banheiro agora A mônia não dá pra arrumar nunca É Tem que agarrar a coragem Que a mônia pegou A mônia vai fazer seu café da minha Tá bom? A mônia E a mônia também A mônia tá com fome Gente Gostei pra passar aqui, viu? Muito bom Eu quero fazer uma faixinha na cozinha Aí eu vou passar Em toda a parede da cozinha também Aí agora Eu vou só lavar o pano novamente Né? Porque quando tá sujo A parede tá manchada Eu vou lavar o pano novamente Aí eu vou passar a segunda vez Ó Dá pra ver o grudinho aí? Deixa eu ver Dá Dá? Tá grudinho, né mãe? Aí eu vou lavar o pano novamente aqui, minha gente Vou botar vocês no rápido aí, tá bom? Rapidez Ok Ok, eu vou lavar o pano novamente aqui Tchau Tchau Gente, pra finalizar Eu vou pegar aqui Um pouquinho de koala E botar ali no cesto Gente, eu amo koala Só que koala subiu muito Quando eu comprava Koala era 10 reais Agora koala tá 15 reais Eu vou colocar um pouquinho aqui Um pouquinho no tapetinho Pra ficar cheiroso E é isso, minha gente Um pouquinho aqui atrás Pra ficar cheiroso, meu amor Leva a linha pra fora Leva a papila pra mamãe Aí aqui, gente, é meu cheirinho Amaciante E água e álcool Amaciante, água e álcool Pra ficar tudo cheirosinho Nossa, gente, não acredito que eu tô com o banheiro limpo Nem acredito Minha gente, eu amei passar o mop, viu Ficou tão limpio Eu passei o mop em todo o banheiro Tudo, 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 tudo Até essa parte aqui de cima, gente Nossa, em tudo que tem cerâmica Ao redor do banheiro todo Eu passei o mop Gente, já tô doida pra usar Na cozinha Vai ficar top, viu Gente, limpou tudo Tá tudo limpinho Maravilha Esse mop, ó Só que assim, gente É que nem aquela cor Tudo que é baratinho Não é bom, né Eu tô percebendo que ele não tá colando mais Eu tenho que ficar pressionando ele pra colar E também, gente Ele vaza água Nesse recipiente Ele vaza água Ele não fica com a água ali só se eu Borrifar, não Ele fica vazando a água Aí Mas assim Ele é prático Ele é bom Pra você limpar, né As paredes Tipo, você for lavar a casa Aí puxa a água com rodo E finaliza com ele Sabe Eu gosto dele Mas tem umas duas coisas Que tá me incomodando Que é Tipo, ele não tá colando muito E também Esse reservatório dele E se eu colocar ali A água com detergente Vai embora todinho, gente Ele vaza todinho Ele não fica Então São essas duas coisas Que não tá muito legal Então vamos lá Fazer café da manhã Fazer café da manhã Desse menino, gente Minha gente Vou fazer agora o café Olha Botei pra regar As de boias Olha só como tá bem regadinha Bem bonitinha Linda, né Minha gente E aqui tem mais Essa daqui Que fica em cima da geladeira Já vou tirar Pra colocar lá E essa daqui São da sala Onde é que o Samuel botou? Essa aqui também é da sala Olha que linda Ela tá se dando super bem Na sala, minha gente Ela tá amando Olha que linda Pessoal, aqui é um E aqui é outra, tá? Uma vez até uma seguidora Falou Carla, essa é a mesma Só que ela precisa ir Pra outro vaso Não, gente Ela é outra Essa daqui é aquela verde bem escura Porque tem a verde limão, né? E tem a verde bem escura Aquela bem escura mesmo Sem mancha Ó, tá vendo? Eu vou até tirar ela depois Pra colocar no vaso Só pra ela E deixar a branca Sozinha A branca, ó Tá vendo? Todas essas aqui Vai nascendo Vai nascendo Com a folhinha variegada E essa aqui Só nasce com a folha Toda verde Mas é muito linda, gente A de boia Que eu acho mais linda, assim É a prateada E essa daqui Essa branca Com verde Essa branca aqui As outras são maravilhosas Também, né, gente? Toda de boia linda Toda de boia Maravilhosa Chegou alguém ali Vai lá ver Quem é, Samuel E essa ela tá assim Eu botei o pano aqui Pra lavar, gente O paninho daqui Vocês perceberam Que eu tirei muita planta Daqui da Arrar Que eu tô gostando, sabe? Ó, gente Eu sempre boto esse aqui Pra lavar E aquele ainda tá limpo Porque esse aqui Suja mais rápido, sabe? Ai, tá assim, gente Eu coloquei essa daqui Pra levar Um solzinho A chegar ali Deu certo? Deu certo? Meu Deus Chegou, chegou E é isso, gente Vem pra aqui É que eu fecho Tá ventando Aí uma poeira danada Oi, gente Bom dia Bom Conseguiu, Fih? Minhas florzinhas Minhas florzinhas Mais rastro, tanto de cara que sobrou Mais sacode dois por pessoa Você tá vazio E o seu Porque ela disse que não ia levar E dependendo de ela estar em cima Ou até na bicicleta Não justifica a velocidade dele Não se justifica porque ali Se encontra uma taxa de pedestre Mara Mara Tem como não Porque os outros carros que vêm atrás freou Por que que ele não freou Olha ela É um corola Pelo caso É um corola Deixa eu ver Eu não vi não Eu não mexi na rede social hoje Eu acordei Fui logo lavando o banheiro Esquecendo Se eu não fazia as coisas logo cedo Eu perco a coragem Meu banheiro tava podre Lavei as paredes Lavei tudo Aqui é assim Gente Pai no café E conversando Agora Os dois são jovens Eu tava com isso Como assim Só foi um Só foi um Minha gente Vou fazer um tapioca pra mim E ovo É E Samuel quer ovo cozido Eu tô cozinhando ali Tá vendo Aí eu vou fazer pra mim Tapioca e ovo Minha gente Graças a Deus Lavei meu banheirinho Fico tão feliz Gente Quando eu consigo fazer água Que eu tô Procrastigando Procrastigando É isso aí Que eu tô enrolando Minha gente Eu tava enrolando Pra lavar meu banheiro Aí fui Lavei meu banheiro Pra arrumar meu guarda-roupa Aí arrumei meu guarda-roupa ontem Aí eu tava enrolando Pra lavar meu banheiro Glória a Deus Lavei hoje É assim Minha gente Bota a preguiça de lado Né Ou a falta de ânimo Não sei Eu acho que eu tava com falta de ânimo Mesmo Pra lavar o banheiro Aí tô ali Com meu guarda-roupa Arrumado E meu banheiro Limpinho Então eu acho que a pessoa De cachorro De cachorro e de xixi Aí eu arrumo também Uma vez Na semana Minha gente Senão eu vou pirar Minha gente Pelo amor de Deus É muita coisa Aí eu limpo É Lavo ali Com água sanitária Detergente Enfim Deixar tudo limpinho E organizado Com água sanitária Gente Fiz aqui ó Meu ovo com minha tapioquinha Gente Eu amo Eu tô amando tomar café assim Sabe Tô comendo um pão Uma fatia de pão Com ovo Uma tapioca com ovo E tem o ovo cozido Tô amando Gente E sustenta bastante Viu Eu fico até a hora do almoço Tenta beliscando Nada Olha minha gente Quem é demais Ali Olha Olha Por causa dos cavalos Olha lá Cadê? Cadê? Lá do outro lado Se agarrou em mim Se agarrou em mim Ela não trouxe ela Eu vou gravar A bloqueira dela É teu favor de cavalo Ai Jesus Parecia que eram os cachorros Correndo atrás Me agarrou e me beliscou Ai Deus Ai que medo Eu sou medrosa Mara cavaram um buraco aqui A gente já rodou tudo isso aqui Vala meu Jesus Estou passeando minha filha Estou passeando Aqui no Aqui Mara morava Mas é a mesma coisa Está mais calma Quando eu comecei Comecei meu canal Foi nessa rua Nessa rua aqui Que ela começou o canal Minha gente E é isso Ela vai jogar para vocês Aí esse pânico dela Me beliscou todinha Mulher Vaca Se fosse vaca Eu ia ter corrida De légua Ela queria voltar Lá Pelaquela última casa Minha gente Então Deus me livre Aqui aparece gente Aqui tem vaca Tem cabrito Tem cavalo E se mexer Minha filha Eu vou estar mexendo com o dono Nós moramos na dona rural Miga Manda para mim O vídeo Você manda no No folho Instagram Que aí eu baixo É melhor né É O do WhatsApp apareceu Não está chamando mais na galeria O WhatsApp que eu tenho Naquele dali Eu estou dando um nome Nesse outro Gente Agora eu estou aqui Regulando as plantas Aqui mais O que é que eu vou puxar a água Que é isso Agora que está acabando a ver As plantas estão bonitinhas Para nascendo mais folha Porque no inverno As plantas estão feias Vai de uva Vai de uva Eu estou lá Carole Vou ter duas provas E um teste Sim Está fazendo o que Para passar nessa prova E nesse teste Não é o que Vai ser assim É Tá certo Vai se vai Olha E aí Minha estoura Essa melanchula Olha Olha Ela está Toda gelada Aqui Aí a testoura Acabar O que foi por dia Será Nunca foi 10 dias Foi Sei lá Para dar uma enema Joia Só preciso passar Um fã Bem passado Então já varia a casa Eu varia Quando eu acordei Ricardo Põe os corpos Do cachorro Então cuide filho Que hora passa Mas a coisa de banha Está linda Está linda Está linda Está linda Uma coisinha Essa é difícil Para passar Ela está tão bonita As três Se eles deixam a perna E ela logo Vai ficar feliz Vai amassar Porque o Eu vou amassar Aí você vai fazer uma foto Por baixo dela E depois do Dá uma molequinha Depois do Então molha Que ele está aí Não, não Eu estou mordando ela Porque depois do É Vai ter que rodar É mais gostoso Molhar as folhinhas dela Para refrescar Do que Só para arrair Eu vou jogar a minha Assim com a mão Eu lavo tudo Gente As folhinhas Olha Daqui Eu lavo tudo As folhinhas Está gravando Está bom Oi pessoal Está vendo Aqui está saindo agora As folhas Aquelas lá E depois do Inverno Até o inverno Agora é hora De adubar Comprar o adubar Para adubar elas Ele está usando Ele é carinho Qual? O 21 O 21 Ele está usando Só uns 10, 10 10, 10 Não é 5 Não é mais uma folhinha 5 Não é mais uma folhinha 5 Mas eu Agora o copo 5 reais Não é mais uma folhinha 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 Menos E aquele é grande Não era por nós Eu acho que é bonito Qual? Qual? A de Natal Eu lembro que eu me mandava Eu sempre esqueço Eu não sei nem Vou botar ela Eu vou despedir as tropas Lá de dentro Eu vou botar ela lá Tem uma folhinha de formação Vou botar ela no Natal Já preparar para o Natal Né, minha gente? Já estou direto Já estou direto Já está indo, minha gente Maíra Dá tchau, Maíra Oi Dá tchau Tchau, pessoal Meus amores Ai, é uma estrada Tchau Tchau, pessoal Cuidado Minhas rosas Eita, minha gente É fuar, é fuar, é fuar E eu vou continuar aqui Regando minhas plantinhas E vou cuidar na minha casa Gente, ó Estou replantando aqui Algumas suculentas Que estava precisada replantar Eu replantei aqui E vou colocar ela na frente Para ter bastante sol para ela Ou eu coloco aqui Não sei Vou ver Olha que linda, minha gente Fez a mais linda da vida Tem que ter bastante sol, gente Para ela ficar assim Aí, Ricardo Está lavando aqui Aí, falta só capinar E farre Que aqui é cocô de cachorro Tá vendo? Aí, a gente faz isso Uma vez Na semana Agora, capinar Uma vez por mês Olha as minhas suculentas Como estão no sol, gente Cor mais linda Nos sol Elas ficam assim Bem bonitas E olha só, gente Também fiz outro vaso aqui Eu peguei as De boias NJoy Que estavam Estava tudo na água Coloquei aqui Vamos ver se vai dar certo Né? Vou botar bastante alto Para desse lado Tadinho Para dentro Gente, que linda Tá muito linda Ó E aqui, minha gente Olha como ficou linda Ela vai crescer Ficar bem bonita Eu gosto de deixar A planta, gente Lá embaixo Sabe? Bem funda Bem funda Que é para ela crescer E as raízes dela Ficar toda em volta Né? Sem ter que estar Tirando o vaso E tudo mais Olha que lindinha, gente Olha que coisa mais linda Essa é a de Boi NJoy Vou colocar ela Dentro de casa Vou colocar mais água Nela, gente Para ela Ficar bem Ensopada De água Para mim só Precisa agora Regar ela No sábado Eu gosto de ensopar Bem mesmo, gente Para ela passar a semana Toda Bem ensopada Sabe como eu replantei agora Né? A terra Ela fica Difícil de entrar água Ó Então tem que molhar Bastante Porque a terra Ainda está fofinha Né? Vai por mim Amiga Vai por mim Amiga Faça Da forma que eu estou fazendo Quando você Regar Você coloca Bastante água Essa daqui Já vou colocar Para dentro Olha como está A coisa mais Perfeita da vida Gente, essa Está muito linda Nossa Olha Olha essa Que coisa mais linda Ai, à medida que ela for crescendo Ui, meu Deus À medida que ela for crescendo Gente, eu vou mudar só Esse pauzinho dela Sabe? Mas ainda dá para botar É só eu amarrar aqui O pauzinho E as outras ficaram aqui É que eu replantei Gente, ó Replantei essas Eu vou Trocar esse bicho aqui Gente, que ele já está bem Eu vou procurar ali um cadastro Que os meninos usam mais E vou colocar Olha só como ficou linda Minha gente, ó E no solzinho E aqui pega o sol todo Gente Até quatro horas da tarde Tem sol aqui Então elas vão ficar bem bonitas Eu replantei essa Que está linda E essa daqui Eu só fiz colocar mais terra Aí eu trouxe para cá Gente, para pegar bastante sol Porque essas suculentas Elas amam sol Elas gostam de bastante sol Então Ficou assim, ó Coisa mais linda A gente lavou aqui tudo Gente, isso aqui é para jogar fora A gente lavou isso aqui tudo E aqui está cheirando Hum, cheirinho bom E é isso Luna ama Está no chão O que foi, Luna? No chão não No sol quente O que foi, Luninha? Ela está com sono, gente Aí para onde eu vou Ela vai Porque ela quer que eu vá com ela Ela quer que eu vá para o quarto com ela Dormir Né, Luna? Olha Olha os olhinhos dela de sono Tu quer o que, mamãe? Está com sono? Bora para o quarto Bora Bora, mamãe Bora Vem, chega Vem, mamãe É para o quarto dormir Bora Bora Não vai vir, não? Tchau Mamãe já vai para o quarto Bora para o quarto dormir Bora, mulher Bora para a mamãe Bora Bora, meu amor Bora Olha Está com sono Bora, meu amor Bora Então é isso, gente Prontinho, minha gente Por hoje O modo jardineira Está finalizado Olha só Coloquei esse aqui Esse Aqui é um cordão, gente De um short de Joyce Porque está mais seguro Do que esse aqui Esse aqui está fraquinho Aí como esse daqui É bem leve, gente Leve, leve, leve Aí está cheio de botões E ele é laranja Essas 11 horas Eu vou comprar umas 11 horas, gente Aqui para o muro Para me colocar aqui Porque agora sim O sol vai ficar De pegar fogo Aí, ó O céu de Petrolina É assim, gente Aqui só tem chuva, minha gente No final de dezembro Para até Deixa eu ver Janeiro Fevereiro, março Eu acho Até março tem chuva Mas a não ser, gente O céu é assim Desse jeito Sem chuva Sem nuvem Só sol Aí é perfeito Para suculentas Então já coloquei aqui Deixei tudo bonitinho Olha como está lindinho Aqui, gente Organizadinho Ó Agora vai pegar Bastante solzinho Aqui Essa daqui também Vai sair os Vai abrir os botãozinhos Ó, está cheio de botão Esse aqui é laranja Vou comprar outras cores também E essa daqui Quanto mais sol leva Mais ela muda de cor Fica perfeita E é isso, gente Agora Eu vou Cuidar Vou tomar um banho Minha já está almoçando Aí quando chega No sol, gente Sempre coloca assim Tá vendo Esse aqui também Vou colocar para dentro Olha como ficou lindo, gente Só que eu não vou colocar agora No rack, não Eu vou colocar aqui em cima Até secar toda a água Sabe Roda diferente É quando a gente planta Para depois Porque essas daqui Eram igual a essas Todas pequenininhas Aí olha como é que vai ficando Depois Tá vendo Então tudo é um processo Né, minha gente Ela fica pequenininha Daqui a pouco ela está grande Igual a essas Essas daqui Também eram pequenininhas Não sei se vocês lembram Quando eu replantei elas Mas eram todas pequenas E hoje Estão aí, ó Bonitinhas, né Então É isso Vou tomar um banho As meninas estão aqui dormindo Querendo dormir, né E Os meninos aqui Almoçando E aí O almoço está top? Tá bom? E a varanda Limpinha também Que Paulo Ricardo Limpou aqui, ó Tá tudo limpinho Solzinho Gostoso Ah E aqui também, gente Coloquei as As outras suculentas Eu não vou mostrar agora, gente Que sol está quente Mas em outro vídeo eu mostro Coloquei aqui Para pegar bastante sol Olha que lindas É isso E essa daqui está renovando, gente Ó Está vindo com folhas mais Lindinhas Está vendo? Ó É isso, gente Aí agora que as plantas Vão ficar bonita Porque Vai entrar a primavera, né Aí as plantas que são de sol, gente Amam Olha lá, ó Tudo no sol E as que são de sombra Olha aí Para encerrar esse vídeo Olha aqui, ó Está comendo o que, Samuel? Olha a bagunça que você vem Estão fazendo a criança casa Olha aí O que é isso ali? Olha aí, ó E aí, Samuel? Já comeu? E aí, Samuel? Está dormindo? Olha aí Olha aí Está vendo aí? Tu já comeu o teu? Oxe, 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 oxe O que é isso mesmo, menino? Tu já comeu? Não Cadê o teu? Ali Eu vou me deitar Eu vou me deitar Não quero gritarira Quero zoada Não quero briga Entendeu, né? Não quero briga Não, não, não Vou deitar agora Estou cansada Ó, terminou Vou botar na pia Gente, vou encerrar Dá tchau Para o povo Dá tchau Dá tchau, Ma Ricardo Oi Oi Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau